Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Pessoal, muito boa tarde O Senac de São Pedro do Sul deseja a todos Um Feliz Natal! Abençoe Deus menino